Que tal receber aí na sua casa uma caixinha recheada de cursores? Tá rolando um sorteio por aqui de 500 cursores, ou seja, são 5 caixinhas dessa com 100 cursores em cada caixinha. Então, o nosso sorteio teremos 5 números sorteados. E pra participar, o link vai estar nos stories, quem tá vendo pelo Instagram e quem tá vendo pelo YouTube. O link vai estar aqui embaixo pra vocês participarem. O nosso sorteio vai ser nessa sexta-feira, dia 20, tá? Antes eu tava aguardando todos os números preencher pra marcar a data do sorteio, mas agora já temos a data marcada, vai ser nessa sexta-feira. Então, até sexta-feira você ainda pode participar do nosso sorteio. Aproveita, a gente já tá mais com 50% dos números. Independente se sobrar algum número ou não, o nosso sorteio vai ser na sexta-feira, tá? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que você pode receber aí, que são vários modelos e cores diferentes. Então, são muitas opções, confere aqui comigo. Vou mostrar um pouquinho dos modelos. E aí eu vou colocar sempre um pouco mais desses modelos que são mais fáceis de combinar. Que são gota, palito, florzinha, gota coração vazado, o basic. Então, sempre desses aqui vai ter um pouquinho mais. Aí tem os outros modelos, né? Borboleta, gatinho, outros temáticos com coração, alguns infantil, né? Que tem ursinho, baleia, curativo, esse sinal da farmacinha, né? Pra fazer necessário farmacinha. Óculos, avião, dente, mulher, câmera. Gente, são tantos modelos. Controle de videogame, dinossauros. Tem esse que é o quebra-cabeça, né? Que também é o sinal do autismo. Então, tem alguns modelinhos também. Vou colocar alguma coisa. Pet também, a gente tem várias opções. Também vai. Cactos, maçãzinha, lua, estrelinhas e alguns outros pets. Até separei aqui 100, ó. Pra vocês verem como é bem sortidinho nas cores e modelos. Então, tem um pouquinho de cada pra ter aí muitas opções no ateliê de vocês. Olha, gente, que amor que tá essa caixinha recheada com vários modelos e cores. São 100 cursores aqui. A caixinha vai, né, de brinde também. E eu vou colocar aqui junto com a caixinha, vai ser cores sortidas, tá? Um brinquinho com a temática de costura. Pra deixar vocês aí bem charmosas. E aí eu tenho outras opções que eu vou colocar sortidinhos, tá? Se você se interessou, corre pra você adquirir a sua chance de participar do nosso sorteio e receber aí na sua casa uma caixinha dessa linda com muitos cursores lindos e coloridos pra dar um tchã aí nos seus projetos artesanais. Tchau. Tchau. Tchau.